Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É, bom dia pra todos vocês aí. É. Já hoje é quarta-feira, né? Uhum. Aí já começa o dia aqui na trabalhada aqui de novo, né? É, pessoal. É. Aí agora no comecinho do vídeo, pessoal, a gente vai explicar que eu acho que alguns inscritos não entenderam como é que vai ser o quarto, não foi? É, acho que eu tô entendendo que... Tô pensando que isso é daqui pra ali, né? É, pessoal. Amanhã assim não. Não. O quarto vai pegar daqui, nessa parede aqui. É, pessoal. Né? O quarto vai ser daqui até lá, né? É, essa porta aqui... Sim. Vai ser a arrancada. Isso aqui, ó. É. Vai fechar isso aqui tudo. Fechar com tijolos. Fechar com a janela. É. Aí aqui vai ser a entrada pro quarto. É, essa porta aqui, que é a da cozinha, vai ser a entrada pro quarto. É, aí aqui... É dando só a cozinha, rodando essa cozinha perto do banheiro aí, vai ter uma entrada. É. Vamos fazer... Abre isso aqui, ó. Aqui nós vamos fazer uma porta aqui, ó. É. Né? Pra entrar pra cozinha, né? Mas eu tinha vontade. Depois ia abrir uma porta aqui, porque era muito chato. Antes ia abrir essa porta e ia abrir essa aqui pra entrar pra cozinha. É. E agora lá, aqui ia ficar sem porta. E aqui ia sair da casa, né? Uhum. Ela vai ser assim agora. É. Né? Aí... E o quarto, ó. O quarto vai ficar grande. E o quarto chega daqui, ó. Olha, a porta... Essa aqui é a entrada do quarto, entendeu? É. Essa aqui é a entrada do quarto. É. Entra por aqui. É, entra por aqui. Ó, a rotulha aqui vai ficar. É. Tanto bom grande lá. Aqui ele tem 3 metros de largura. Aí aqui... Pega dali, ó. Vai ser ali, né? É. Vai ser daqui, a parede. Foi, eu tava medindo aqui, aí ele deu 11 metros quadrados o quarto. 11 metros quadrados, né? Foi. Aí a média de quarto pra soteiro é entre 10 e 12. É. Aí ficou com 11 metros quadrados ele. 11 metros quadrados, né? Foi, 12 metros quadrados. É. Pronto. Então ele pega daqui, ó. É. Aí é pra onde é que ele vai. Vai daqui, né? Porque o pessoal tava entendendo que era só daqui. É, essa partezinha aqui, né? É, mas não. Isso aí pega daqui, não precisa tirar ele daqui. É, vamos tirar tudo hoje. É, porque a teia, a conversa da teia vai pegar assim, ó. Que nem vende a casa agora. Descendo assim, né, ó. Descendo assim, né? É. Aí o José Nino vai arreitar isso aqui, serrar essa madeira aqui todinha aqui, que tem da, pra dar, pra dar funcinhazinha. É. E vai subir uma parede, sabe? Que é pra dar altura pra água descer. Verdade. É. Ficou bacana aí. Vocês viram isso e vão vir com as coisas. Verdade, né? Aí tinha... Isso e vão vir numa coisa diferente. É. Aí tinha muitos comentários, né, falando que pra você ver ficar pequeno, né? Mas não. É. Ah, desse tamanho assim é pequenininho. É, desse tamanho é pequenininho. É verdade, né? Mas não, não é assim não. É daqui, ó. É. Essa parte todinha. É. Essa porta aqui, vai lá, daqui pra manhã depois ele vai fechar isso aqui. É. Vai arrancar essa forra. Aí eu pego essa porta aqui, essa forrazinha. Eu vou botar ali. Eu vou arrancar aquela que eu botei ali, ó. Aquela portinha, pra botar ela. É. E vai subir aquela parede, tá aí sim, pra trancar. Já vem os gatinhos doigos, entra pra pirar ali. É. Agora fechar ali tudo. Uhum. Vai ficar bacana agora. Verdade. Né? Vai fechar a janela também ali com o tijolo, né? É, aquela janela ali vai ser arrancada. Ela tá no quarto. É. Né? Vai ser arrancada também aquela janela. Verdade. É. Vai ficar bom agora. Vai, viu? Né? Bastante. É isso, pessoal. Acho que eu esqueci de filmar direitinho. Como é que ia ser? Vou embora. É. Aí, pois é, pessoal. Pois é, ontem eu tava bem satisfeito com o quarto, né? Eu nem imaginava que o pessoal ia comentar umas coisas dessas, né? É, Vitor. Tava bem satisfeito, tudo. Enchei que ela só fica um pouco triste, né? Mas, só não tem como agradar todo mundo, né, mãe? Não tem como, né? As candidatas explicou. Eu acho que eles pensavam que só era mais que tudo. É, é verdade, né? Mas essa calça daqui toda? É todinha, ela é todinha assim. Dessa parede até lá, né? Uhum. Aí, você não achou pequeno de jeito nenhum? Não, de jeito nenhum. Tá ótimo, né? Como eu falei, ficou na média. Ficou com 11 metros quadrados, né? Foi. E pra mim tá satisfeito. E o que importa é isso, né? Que eu tô satisfeito com o quarto. Isso aí, o que importa é isso, né? Verdade. Aí, a cama vai ser mais ou menos daquela parede até aqui, ó. Até aqui, eu já fiz a medição. Aí, vai sobrar esse espaço. E esse espaço aqui. E se eu quiser colocar alguma coisa? E aí, vai sobrar muito espaço. Vai, pessoal. E o que importa é isso, que eu tô bem satisfeito com o quarto, né? Isso aí, o que importa é isso. E o gato ainda está ali. É, e o gato está ali, cochilando. Achou, Bovita? Aquele, ué. Aquele banquinho ali sumando. Pronto, agora eu vou cuidar aqui pra começar a fazer o aterro. E o outro Joceline não vem. Pronto, pessoal. Estamos esperando agora. A gente não chegar já, né, pai? É. A gente não chegar já, né? A massa, né? É. A gente vai derrubar isso aqui também, né? Vai. Vai derrubar isso aqui, pessoal. Pra usar pra enterrar lá, fazer o aterro da sapata. Acho que tá bem mola. Vai derrubar. Daqui a pouco. Vou começar a derrubar aqui. Mostro pra vocês. A gente vai derrubar aqui. A gente vai derrubar aqui. Foi. A gente vai derrubar a mota aqui dentro. Foi. Vai derrubar a mota. Vai derrubar. Vai derrubar aqui. Fabio pra ir ver aí agora. É. O que é? Quebrou mais, tá? Não, pra pegar. Aqui foi o que eu costurei isso aqui. Foi. O mesmo? Pra destruir, pessoal. Pra construir, ela vai destruir também. A gente vai derrubar aqui dentro. É. E aí? E aí? E aí? E aí? A minha, essa linha aqui é bem de grossa, ela. É. Eu vou botar o estêndio ali ali. É. Tá com o tempo pra não baixar, né? É. É. E aí o arrecaço. O arrecaço. Arrecaço. Tá bamba a parede Tá bamba A massa já tá ficando feita né Chegou ali Tá bamba Começar o dia Chegou a parede Agora é forte A parede que eu fiz aqui Ela tá viu Ele tá atingindo Quando eu construí Não existia cimento De nada Cimento ia aparecer no dia pra cá Pra empurrar ela vai Agora é bom derrubar as coisas Agora é bom destruir É Pra empurrar A parede Bom pra volta 2 Dependendo da altura Olha o pessoal Olha aqui Como é que tá ficando Já subiu Essa filha de teijula Aqui ó Subiu 5 filhas de teijula Vamos lá Vamos lá Olha É Olha o cabelo tá mais reforçado É Aqui ele vai vir Um blaseirinho Um guaranázinho né Um guaranázinho é boa É Vai dar mal assim Não quer não parar agora Acho que eu falei Farol agora Não quer não Olha aqui pessoal Não tá ficando Vamos fechar Um prédio daqui ó Vem aqui Vai ficar espaço Todo O Marcelo me deu ali pessoal Deu 3,5 cm de comprimento E 2,5 cm de largura Aí Deu 12 m² de quarto Que é o tamanho ideal né Pra quarto solteiro Tamanho médio ideal Pra um quarto solteiro É 12 m² 12 m² Aí o quarto deu 12 m² Ficou bom mesmo o quarto Tô bem contente com ele O que importa é isso né Tô contente Sempre não tem jeito pessoal Se for fazer uma coisa Sempre vai ter pessoas que Vai comentar Negativo né Não tem jeito Mas o que importa é Eu Que eu Tô achando o quarto Aqui tá ótimo Aí pessoal Essa parte toda aqui já tiramos já Que era o antigo quarto da moto Olha como ficou diferente a casa Chega Chega ficou vago Aqui diferente né E a parede mas não tem um pouquinho né E aí Ficou Ficou pra cima Outra casa Chega É estranho aqui Sem ter nada aqui Aí Viu Eu vou botar umas cordas aqui Depois eu vou poder transitar aqui Pois viu Bastante É casão né É casão né Chega Muita 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 μ O pessoal aqui está fazendo almoço, né Zé? É, tem que fazer almoço, né? Já cozinha carne de galinha Já tem arroz pronto Com o gênero mais bom também Para fazer O óleo restante, né? Isso, né mãe? Já cozinha carne, feijão, cozinha arroz Pode ser o macarrão e o suco lá É, só isso E a salada, é Mais um almoço para ficar pronto A gente é cedo ainda É cedo, né? São 9,45 É, fazer outro, né? Uhum É, só isso Pronto, aqui a gente vai levar a terra, mas nós vamos cortar a porta ali, né? É, que delicado, né? Aí já vai aqui. É. Aí já dá pra coquetar o resto. É verdade. Aqui vai pra caminho, aí vai apilar. É. Aqui, ela já tinha pra ter noção do tamanho do quarto agora, né? Eu tô no tamanho do quarto agora. Ela tá pra ter noção do tamanho do quarto. É sim, é. Já tinha noção, né? Como é que ia ser? Tá grande, ó. Esse piso aqui é um trabalho também. É, tem um trabalho aqui todinho. Aqui é baixo. Isso aqui tudo é um... A terra tá estourando aqui. Ó, o cachimbo danado. Bom, foi. Ai, que legal. Eu vou ter esse reboque aqui pra derrubar. Esse aqui tá duro pra derrubar. É. Cuidado nesse reboque aí, viu? É? Tá pra derrubar. Não tem cimento na rola, Javi Guilherme, né, aqui. Só aí. Só aí, falta também o cimento. Só a areia, só. Só a areia. No futuro, aqui vai arreboucer a casa todinha. É, depois a gente derrubar. Não tem um barro, cara. É? Tem um boco de fogo aí, aí reforça. É? Tem um boco de fogo aí, reforça. É, reforça. É, faz isso. E olha, você tem que eu estar aí que tá trincando a parede, ó. Só trincado, só, né? É. É o teu tijolo comum é assim mesmo. E é? É, tem que ir mais. Eu pensei que a gente vai ter trincado de terra, né? Tem que ir mais. Mas a parte do vídeo. Mas a parte do vídeo. Mas a parte do vídeo. Ó, pessoal, agora a gente tá se preparando pra almoçar já, né, mãe? É, eu tô colocando aqui na mesa, né? Eu tô colocando aqui na mesa, né? Eu tô colocando aqui, colocando as coisas na mesa pra gente ir almoçar. É isso. Deixa eu lavar a roupa, gente. E aí, mãe? Foi o que eu almoci hoje. Fala aí, pessoal. Tá delicioso, né, pai? Tá lá, hoje tem suco, refrigerante, né? Acho que é suco refrigerante, né? É. Qualquer um que eu quiser. É, tá aqui. É bom. Olha esse suco aqui, Felipe, como é que fica? Só pra você comer e cheiro. É, o suco maracujá. Né? Suco refrigerante. Não vou querer suco. Suco é mais saudável. É. O sucozinho aqui é bem bom, pessoal. Depois de toda trabalhada hoje, chegou a hora de almoçar aqui, né? Agora você vai almoçar, né? Isso mesmo. Colocar os pratos aqui, pra gente almoçar. Depois mais filmar a gente almoçando, né? É isso. Ontem, pessoal, chegou lá que é hora de almoçar. Foi, velho. Foi, bora. Depois de todo o trabalho. É. Não tem aparelho, não. É. Não só pra tomar uma fuga. Puxar, descançar um pouco. Lá pra mais tarde, é ação do lugar. O lugar onde a gente tem que dar um cochilo bom, viu? Ótimo. Ótimo. Olha ali. Tem, eu não souzinho cortando e eu vou cobrindo, né? É, eu não perdi, né? Dá um som depois da sua amostra mesmo. É? Dá um som depois da sua amostra. É. É verdade. Papai, olha aqui o rosto na chegada da carinha. Sei que eu gosto mesmo. Eu compro mais o negócio assim, tira gostas também. E é? Você preocupou? Quer que fome? Oi? Quer que fome? Vamos lá. Eu não tenho que fazer comemorar os feijões. Com feijão não? Não. Ah, não. Eu e feijão. É. Feijão branco bom. Pode não ter o tampulho. Eu tenho que pegar, né? É. É. Que delícia, gente. Tá comida aqui, viu? E tá provado também aqui, viu? Tá bacana aqui. Tá bom mesmo, tá. Vou provar aqui, né? Esse tuque. Eu tô com uma pimenta de óculos. Não sei. Tá querendo hoje não? Não. Eu já falei mal, né? Mas não sei quem tá mais pra mim, né? Obrigada. Tá muito ruim, meu amor. Tá bom. Tá bom, Vitor? Tá uma delícia, não tá? Não sei quem tá mais nada. Pronto, gente. Então, estou almoçando aqui agora, vou parar para almoçar também. Depois mostra mais. Depois mostra mais, é. Pronto, pessoal, aqui, como é que está ficando. Já está bem adiantado aqui, ó. Ali, pessoal, vai ficar a janela aí. Deixa eu ver o espaço aí fazer a janela já. Vai ficar bacana. E aí, mãe, até aí o que estão achando? Hein? Oi? O que estão achando? Sim. Está ficando bom, tá? Está ficando bom, tá, Tai? Está. Olha aqui, ó. Quanto. Bem bom mesmo, né? É. Vai ficar com a bicha boa e ficar fresco. É, a bicha vai ficar bem boa. Bacana ali. A janela lá, né? É. Vai subir aqui mais ou só continuar pedindo isso lá? Não sei se vai subir mais uma fileira. Amanhã já tira isso, né? É, tem que tirar amanhã para continuar, né? Uhum. Não, até essa aqui é a bicha da janela aqui. Ficando bacana aqui, viu? Primeira. Aí, como a gente explicou, hein, mãe? A porta vai ser aberta bem aqui, ó, né? É, aí. Bem aqui. Ela tá cozinha, né? É, da cozinha. Que ela é esse... A cozinha. Esse armário aqui, deixa eu ver aqui, Luiz, para explicar. Pronto. Aí tem um armário velho aqui. Meu primeiro armário aqui no casamento, foi? Não, assim, do casamento. Ah, sim, comprou, foi? Comprei, mas não fazia isso. Ainda tá aí, justinho. Aí, mãe, não queria, ele tá aí, né? É, que aqui vai ser a porta, né? Aqui vai ser a porta do meu quarto. É, aqui vai fechar, vai ser a porta do quarto mesmo, né? Isso, para entrar para o quarto. Isso. É. Aqui vai fechar também, como a gente explicou já. A janela lá. A janela também vai fechar, né? É, só a filha aumenta a casa. Verdade, né? Foi bacana, pessoal. Ah, sim, vai sair ali, né? É, vai sair a parede. É. Parece que fez tão novinha, mas nada não é. É, vai ser o quarto na taia, esse aqui é o meu agora, né? É isso. Bom, pessoal, tirar essa parede daqui, vai ser só um quarto aqui. Aí, esse quarto aqui é três por três. Três de agulha e três de comprimento. Esse meu é três e meio por dois e meio. Aí, ó. O tamanho só muda as dimensões, né? Sim, né, Taia? O tamanho é o mesmo, né? É o mesmo, só muda. É. Só que o meu é mais comprido, né? É, e o meu é mais curto. É, e o meu é mais curto, isso. Verdade. Mais largo. Verdade. Olha aqui, pessoal, como já tá ficando, né, Pai? É, pessoal, o quarto tá ficando bacana aqui, ó. Tá, é. Olha essa janela aqui, ó. Sim. Essa aqui vai sair daqui. É. Né? Uhum. Essa janela vai sair da tela ali, ó. É. Aquele que eu tava ali, ó. Essa aqui. Né? Você vai arrancar ela aqui com um pedaço de juros. Verdade. É. Tem que ter que marcar o barco também, ó. Sim, ó. Fica alto, viu? É. Olha só, pessoal. Vou fazer um barco o barco do barco do barco aqui, viu? Ficou bacana, não é, Pai? Oxi. Que bom mesmo. É. O maior do que esse é uma garagem, né, Jô? Se for um quarto maior do que esse é uma garagem. Uma garagem. É, ninguém vai fazer uma garagem, pode fazer um carro. É aqui. Aqui que acabou a cama. O que que é essa? Essa cama de solteiro. É uma cama de solteiro. É, a cama é aqui. A cama é até aqui, meu irmão. E daqui a gente acabou guardando roupas em pé por aqui. Acabou a roupa, se você quiser comprar. Bota a roupa e aí fica espaço pra se movimentar. É. Bacana. É. Bom dia, Pai. Aí como eu falei, aí eu vou botar a cama aqui. Vou botar uma comandorzinha ali. Aí eu vou comprar uma televisão. Vou botar aqui, né? É, fica bacana. Pronto. Quer nem botar a televisão na parede aqui, ó. É. Pidura. Coloca. A pega atrás da parede. Tá na quarta. Tá ótimo. Vou bom? Uhum. Tá ótimo. É. Ela tá limpa lá atrás. Hum? Ela tá limpa. Já. Acho que eu, quando eu for comprar a televisão, eu já vou comprar logo com o suporte parede. Né, Taê? É. E tem, e vende também com o suporte? Vende. É. Vou ocupar logo com o suporte, tá na parede. Eu tô lembrando, tá aqui? Tá ótimo. E naquilo que não estava ali, ó. É verdade. É. Aqui cabe até um carro aqui, já. É, cabe. Não sei lá, aqui. O que é que eu vou fazer o reflício, sabe? É. Fique assim, já pegando aqui, ó. Daqui assim. Aí já vai dar um espaço maior ainda. É. Largura. É. Agora a gente vai buscar a banana lá embaixo. Vai. Vai buscar no carro, né? Não sei lá, não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá. É. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá, vamos. Aí, mãe. Ficou bacana porque, tipo, ficou igualzinha a parede da carro, não foi? Foi, Gita. Ficou bem igualzinha, não? É. A calçada aqui ficou toda... Verdade. É. Já vai dar ali pra cá de manhã. É. É. Como a gente falou, é fazer uma escadinha ali pra descer, né? É. Fazer uma escadinha pra ficar a carne alta, né? É. Aí fez só aumentar a carro, praticamente. Foi só aumentar a carro, né? Ficou um quarto delicado, né? Verdade. Porque da cozinha já entra nele. É. Da ali da cozinha já entra nele. Ficou bacana mesmo. Vai sebrar um tijolo. Aí dá pra fazer a calçadinha tranquila. Vai se abra. Vai. Vai subir muito aí pra cima ainda. Vai subir muito ali. Ah, vai. Tem as duas janelas também pra fechar ali, né? É. Pra fechar ali, tem a parede pra fechar ali, né? A porta da cozinha, a cozinha aqui. Pra fechar, isso. E a janela. É. E subir muito ainda. Aí dá pra fazer um tijolo. Só pra é pouco. É. Mas dá pra fazer a calçadinha tranquila ali. Foi milho tijolo, foi? Foi milho tijolo. Pronto, pessoal. Aí, por hoje encerrou, não foi, pai? Foi. Por hoje encerrou já. É. Tá mais diferente aqui já. Tá. Mas como é que ficou, não foi? Foi. Bom demais aqui, ó. Uhum. Sabe que o quarto aí ficava pequeno, aqui não tem nada pequeno mais. Não, não tem nada, pessoal. Tem muita gente pensar que os caras daqui pra cá. Verdade. Não, é pra lá. É verdade. Esse tá aqui todo lindo, né? É. Pronto. Foi o vídeo que fizemos hoje. Amanhã tem mais vídeos. Eu vou mostrar mais pra casa de novo, né? É. É. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Um abraço pra todos vocês aí.